MECIE MECIE Família da Que Fala o Predador de Notícias Atenção, é o Predador de Notícias, General Andalo do MPLA também rejeitou participar do Almoço da Paz Angola entre os três países com mais dívidas Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga E a família, segundo eu escrevo aqui o site O General Andalo do MPLA também deu barra a João Lourenço ao não participar do Almoço da Paz O Presidente da República, João Lourenço, promoveu no passado dia 2 de abril Um encontro no Palácio Presidencial designado por Almoço da Paz Tendo como convidados históricos da luta da libertação nacional O antigo Secretário-Geral do Partido, Julião Matheus Paulo, o Dino Matrosi Que muito se revela zangado pela forma que a figura de José Eduardo Santos estava a ser marginalizada Aceitou o convite, mas em meios privados mantém a sua posição de consideração do antigo presidente O antigo vice-presidente Roberto de Almeida também acedeu ao convite Já o General Andalo, segundo fontes do livro Pasta News Além dos dirigentes da UNITA negarem o convite O histórico-general Antônio dos Santos França Andalo também rejeitou o convite Considerando como o general do general O general França Andalo revela-se desde algum tempo descontente Pela forma como o João Lourenço afastou históricos do MPLA Do órgão do Boreal Político no Congresso de 2018 Sem prévia comunicação Sem prévia comunicação Foi dos históricos que encabeçou o grupo que fez o abaixo-assinado Convencendo José Eduardo Santos a deixar a liderança do partido Para João Lourenço poder governar sem fenômeno da bicefalia Estão a entender, família? Fonte Clube Kappa Porque eu já vi isso no Clube Kappa E li o Pasta News, tá? Ou melhor, Fonte Clube Kappa O site que estimular aqui é o site li o Pasta News Ok, família? É mais ou menos isso É isso As pessoas abriam a vista, tá? Entender? Até o próprio general Andalo tá a barra no próprio presidente dele Epa, tá difícil Aí sim é que há problema internos Tá? Entender, família? É mais ou menos isso, ok? Agora, ainda o li o Pasta News Acrescenta aqui também que Angola, entre outros países, com mais dívida Tá? Entender? Vamos ouvir aqui a matéria completa Da fonte li o Pasta A fonte Valor Econômico E o site que estimular aqui é o li o Pasta News Let's go A economia de Angola passou a fazer parte dos 42 países analisados em pormenor pelo Instituto Financeiro Internacional E FII O órgão representativo dos credores privados E é um dos três países com mais dívida para pagar este ano Mais de 190 mil milhões de dólares em títulos de dívida dos mercados de fronteira vão atingir A maturidade durante este ano Dos quais 35% são em moeda estrangeira E em 2022 os pagamentos finais deverão aumentar para 200 mil milhões de dólares Com Angola, Nigéria e Paquistão a enfrentar em largos pagamentos antes do final de 2021 Lê-se na primeira análise aos mercados de fronteira M.F. Que inclui Angola No documento Enviado a os investidores privados e a que a Lusa teve acesso Os economistas do EFI escrevem que apesar de as relações com os investidores E a prática de transparência dos dados em muitos mercados emergentes ter melhorado significativamente na última década As estatísticas setoriais da dívida continuam incompletas para a maioria dos M.F. Por outro lado, acrescentam A ausência de transparência sobre o nível e a composição de dívida pública e privada Pode fazer os investidores serem céticos Ao passo que a ausência de uma base de dados abrangente sobre a dívida Continua a ser um obstáculo para os decisores políticos quando procuram identificar os riscos Para tentar disponibilizar mais informação aos credores privados Que tem um papel fundamental na resolução da crise da dívida das economias mais vulneráveis Entre as quais se contam as principais economias dos países africanos de língua oficial portuguesa Pelop, o EFI disse aos credores que a nova base de dados passou de 30 para 42 países E incorpora todos os 22 países que são elegíveis para a iniciativa comum para o tratamento da dívida Para além da iniciativa para a suspensão do serviço da dívida DSSI E também os que emitiram dívida soberana em moeda estrangeira Eurobondes A DSSI é uma iniciativa lançada pelo G20 em abril do ano passado Que garantia uma moratória sobre os pagamentos da dívida dos países mais endividados Aos países mais desenvolvidos e às instituições financeiras multilaterais Com um prazo inicial até dezembro de 2020 Que foi depois prolongado até junho deste ano E que vários observadores defendem que devem ser alargada até 2022 Esta iniciativa apenas sugeria aos países que procurassem um alívio da dívida junto do setor privado Ao passo que o enquadramento comum, aprovado pelo G20 em novembro Defende que é forçoso que os credores privados sejam abordados Ainda que não diga explicitamente o que acontece caso não haja acordo entre o devedor e o credor O pedido de adesão a este enquadramento foi feito Até agora, pelo Chad, Etiópia e Zâmbia Agitou os investidores e originou várias decidas no rating atribuído pelas agências de notação financeira Já que antecipam perdas para os investidores privados A proposta apresentada pelo G20 e Clube de Paris em novembro É a segunda fase da DSSI, lançada em abril E que foi bastante criticada por não obrigar os privados a participarem do esforço Já que abriria caminho a que os países endividados não pagassem aos credores oficiais e bilaterais Países e instituições multilaterais financeiras E continuassem a servir a dívida privada Este enquadramento pretende trazer todos os agentes da dívida para o terreno Incluindo os bancos privados e públicos da China Que se tornaram os maiores credores dos governos dos países em desenvolvimento Nomeadamente os africanos E a família, o vídeo de hoje foi esse Se vocês sabem o que fazer, se inscrevam no canal Ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem Porque isso também é notícia Vocês não sabem o que saber a partir de nós Então é notícia A nossa campanha para aprender a família adicionante Para aprender a família noito, a família de aluno continua Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Tirem a sua opinião, que é muito importante Até o próximo vídeo MSTV, a TV que chega até você A TV que não bajula você, maniga